Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer dois drinks popão, show de bola pra vocês. Faz aí que vai ficar show, de verdade, top. O pessoal vai amar. Então oi pessoal aí, Rogê. E aí galera. E partiu pros drinks. Partiu pros drinks, mostra aí Rogê. Pessoal, nós vamos utilizar o leite condensado opcional, né Rogê? Sim. Aí a gente vai utilizar pêssego ou a fruta que vocês gostarem. Aqui a gente vai colocar jurupinga, vinho licoroso branco, vinho suave, tinto. Aqui a gente vai utilizar danone. E aqui, danone orgute, né? Sim. O pessoal sabe aí. Aqui é uma gelatina, pessoal, com creme de abacaxi. Mas não precisa necessariamente ter creme de abacaxi. Uma gelatina também vai dar aquele grau aí no drink de vocês. Vai ficar diferente, né? Sim. Tá show. Então partiu pros drinks. Pessoal, então partiu pros drinks. Mostra aí, Rogê. Pessoal, aqui pra jantar eu já coloquei leite condensado, aproximadamente 70ml. Aí vocês vão ver o doce de vocês. E aqui eu tenho 4 pêssegos grandes, em caldo. Então agora eu vou colocar 100ml de jurupinga. Aí vocês vão ver o tamanho do copo, né, Rogê? Sim. O meu eu fiz um pouquinho a mais, tá, pessoal? 100ml de jurupinga e 100ml de vinho branco. Lembrando que esse meu vinho, ele não é tão doce, né, Rogê? Sim. Vai ficar show, né? Agora a gente vai bater. E aí eu já vou mostrar pra vocês o resultado, como ficou. Batejinho prontinho. Show de bola. Agora vamos lá, Rogê. Ó, pessoal, agora é só dar o tombo no copo. Né, Rogê? Sim. E ir pra galera, né? Fala sério. Gente, ó, um final de semana com esse drink aqui. Seja no ano novo, né, Rogê? Sim. Seja uma balada, uma festa, um aniversário, um churrasquinho, vai fazer aquele sucesso, não vai? Vai. Pessoal, faz aí que é show, hein? A gente partiu pro segundo drink. Mostra aí, Rogê. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. A gente vai utilizar, então, a jurupinga, vinho tinto, suave. Aqui a gente vai dar o primeiro grau aqui no copo. Mostra pro Rogê. Mostra de pôr o gelo. Então, lembrando, viu, pessoal, vocês podem bater junto, mas eu prefiro deixar assim porque eu acho que vai ficar mais legal. Vai dar um grau, né, Rogê? Sim. Vocês vão ver o tamanho do copo e como que vocês vão fazer. Aqui agora eu vou colocar gelo pra gente já dar continuidade e bater o nosso danone, o nosso iogurte junto com o vinho e a jurupim. Vai ficar show, hein, pessoal? Já pra adiantar o vídeo, eu já coloquei o danone, o restinho da nossa gelatina, né, Rogê? Sim. Pra ficar bem gostoso. E aí agora a gente vai lá. Mostra lá, Rogê. Pessoal, aqui a gente vai colocar 100ml de vinho tinto, suave. Pra ficar bem gostoso a nossa receita. Faz aí, pessoal, um top, hein, esse copão vai ficar show, né, Rogê? Sim. O pessoal tá pedindo bastante copão final de janeiro aí pra gente, hein. Faz aí, pessoal. 100ml de jurupimga. A jurupimga dá todo um sabor especial no seu drink e fica top de verdade. Fica muito bom, gente. Faz aí. O pessoal tá pedindo muito drink com jurupimga pra gente, né, Rogê? Sim. Então, atendendo a pedido, vamos embora fazer. Pessoal, agora é só bater e servir essa delícia. Bate o dinheiro, show de bola, pensa no cheiro, pensa no sabor. Poxa, vai lá, Rogê, mostrei. Dá aquele tombo no copo e bora, gente. Faz aí que é muito, muito, muito bom, muito saboroso. Vocês vão arrasar e o pessoal vai amar de verdade, vai pedir isso. Olha que top que fica, né, Rogê? Sim. Fica bonito, né? Ficou bonito. Olha que show. Top, top, top. Faz aí, pessoal. Então, bora finalizar o vídeo? Faz aí esses drink do copão, é show de bola, o pessoal vai amar. Vai arrasar e vai fazer um sucesso danado, né, Rogê? Sim. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, faz essas delícias aí pra vocês. Mostra aí, Rogê. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.